Música Senhoras e senhores, saudações, aqui quem vos fala é o Netão Falamos direto da Agua Automecânica 4x4 de Sinop no Mato Grosso E vamos começar mais uma barueira do Frech Mag O Frech Mag está barulhando O Frech Mag está barulhando O que está ele, moçada? Barulhando Frech Mag fala, dá uma louca, galera aí, Frech Mag Ah, não acredito, dito Meu Deus do céu, falou de novo, sabe? Mas daqui a pouco ele está mandando um aquele abraço aí Ele já mandou, né? Vire o Frech Mag Senhoras e senhores, saudações, aqui quem vos fala é o Netão Falamos direto da Agua Automecânica 4x4 de Sinop no Mato Grosso E vamos começar mais um BDM 4x4 O seu canal de caminhonetes do YouTube, moçada É isso aí, tamo junto, moçada Dá uma olhada aí Já está se transformando no canal preferido da galera, moçada Tem gente abandonando outros canais Migrando todos para o BDM Inclusive cancelando até canal de assinatura Canal de streaming, né? Que a gente fala Pois é Agora alguns já colocaram o BDM 4x4 de Neto Flix Bora lá, moçada Hilux Flex Me pediram várias vezes falar sobre esse carro Revisão Lite Com troca de velas Troca de bateria Vou mostrar para vocês agora Esse serviço, moçada Esse interessante serviço aqui, ó Está aqui O Flash Neg, moçada Agarrado na orelha dela Vamos ficar de... Ó Será que... Têm, moçada, essa luminosidade Essas horas da manhã Acontece aí, ó Ó o Flash Neg, moçada Fazendo a troca do filtro de lubrificante, moçada Ele já soltou o óleo do motor Já soltou o óleo, Flash Neg Ó o óleo do motor aí Já soltou o óleo Agora vai tirar o filtro lubrificante, moçada Olha lá Esse é o nosso grandissíssimo Flash Neg, moçada Uma hora, moçada Eu vou pegar ele no flagrante cantando Se ele ver, tá? Vocês vão ver Ele canta o dia inteiro, moçada Pera, gente Aí eu fui para lá, ó Fica aqui, ó Esse Flash Neg Olha a manhã dele, moçada Ele soltou o filtro Tá vendo? Solta o filtro E deixa escorrer Um pouco esse óleo aí O excesso, ó Está aqui o nosso coletor embaixo Está parando, ó Aí Pingou Ele retira o filtro Entendeu? Para que? Para que não fique Quando tirar o filtro Já sai aquele excesso Pingando tudo Dando aquela Fazendo uma Esparramando Olha para todo lado Então, moçada Esse aqui é uma Flex 4x2 Tá vendo? Ó, na Rai Loco Tem esse tampão aqui, ó Que a manguinha de eixo É a mesma, moçada A suspensão Eles usam a mesma Suspensão Nesses carros É a mesma suspensão Então, por isso que tampa ali Aquele buraco Aquele buraco ali Vocês viram, ó A Flash Neg é removendo o filtro Aí, filtro removido Joga no coletor E deixa escorrer mais um golinho Beleza, moçada? Está muito bem Está vendo esse tampão aqui, ó Esse tampão Aí você vai do outro lado Tem o mesmo tampão Por quê? Porque essa suspensão também é usada Na suspensão e o chassis, né? Também é usada na 4x4 É por isso que eu falo Que a Hilux Flex Ela é muito resistente, moçada Porque é mais leve A estrutura é a mesma Os chassis são a mesma As peças são as mesmas E ainda mais barata 40 mil a menos Para comprar em média Com a diesel relacionada a ela Olha o suporte do filtro ali, moçada Está vendo? Limpinho, douradinho Porque olha o carro Flex Carro gasolina O álcool Não fica tão preto quanto a diesel Interessante, né? Na diesel o filtro é para cima Esse suporte do filtro Aqui na Flex é para baixo É para baixo É para baixo Do lado direito Da diesel é para cima Do lado esquerdo E o filtro é o mesmo, tá moçada? O filtro lubrificante É o mesmo usado Tanto na Flex Quanto na diesel Então Aqui a suspensão Quando o carro é 4x2 A gente consegue vislumbrar O sistema de direção Aqui o famoso Setor de direção, ó Esse canotinho aqui Da direção, moçada Daqui, ó Ó, dali A cruzetinha Até aqui na caixa de direção Está vendo? Ele geralmente trava aqui, ó Trava aqui Ou trava a cruzetinha Beleza, moçada? Então estamos aqui, ó Fazendo a revisão Flex A revisão Light De uma Hilux Flex, moçada Beleza? É isso aí Aí, moçada Na revisão Light Da Hilux Flex Flex Dando aquele talento Das cruzetas, moçada Engraxando Com a nossa graxa azul, moçada Como esse veículo é 4x2 Ele não tem Obviamente Cardan dianteiro Então só tem Três pontos de engraxar Uma cruzeta Outra cruzeta E a terceira cruzeta, moçada Então aqui Nessa Flex Somente três pontos De engraxar E aí Esse cardan, moçada Não tem aquela luva Espliga aqui no meio Tá vendo? Não tem uma luva Espliga aqui A luva Espliga É na saída do câmbio Aqui tem um canhão Aqui tem um canhão Aí aqui no próprio cardan Que tem uma luva Que entra dentro do câmbio Aqui Aí essa luva Cuidado esse canhão Então a espiga aqui Aí essa peça faz O papel da espiga Quando A suspensão traseira Trabalhar, né? Pra frente e pra trás Assim, ó Beleza? Então é isso aí E aqui tá ele, moçada Fazendo a regulagem Do freio traseiro Esse é o nosso pacote De revisão A regulagem do freio traseiro Flash neg Garrado na orelha Da revisão Olha Isso é um menino de ouro É um menino 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 de ouro A gente fica Pondo pressão Do freio traseiro No freio traseiro Aí, moçada, desse carro aqui Já foi feito um orçamento Isso Foi feito um orçamento E aí o cliente já trouxe Fez aquele Fez aquele pré-orçamento E já fez agora O serviço Tá fazendo o serviço Fez o orçamento Antes do feriado aí E trocou a bateria, moçada Aqui na Águia Automecânica A gente tá trabalhando Vou trabalhar com a marca De bateria agora Consegui fechar Uma parceria comercial aí Mas não tem patrocínio Algum, moçada Só parceria mesmo Vai vender a bateria Esta bateria, moçada Já ouviu falar dela Elear, moçada Elear Bateria Elear Já vendemos Essa bateria Pra esse veículo aqui Já colocou Já está instalada Bateria que eu Acho Penso Considero De excelente qualidade Moçada Beleza Inclusive Acho que eu vou botar Uma dessa aí na garbosa Então Garbosa Vou pegar da garbosa Vou colocar aqui Na oficina Pra trabalhar Eu vou botar uma dessa aí na garbosa Pra testar ela O que vocês acham? Boa ideia, né? Da garbosa é nova É uma Moura E eu vou fazer o que? Eu vou colocar aqui Uma É isso que eu vou fazer Eu vou comprar uma bateria Pro nosso carregador Pro nossa Carga auxiliar Que a gente tem aquela A famosa chupeta, né? Eu vou botar uma bateria nova Na chupeta Que a nossa já riu Vou botar uma bateria nova E aí Eu tô precisando Pegar da garbosa Que é uma Moura Que tá sempre nova Deixar na chupeta Aqui Vou colocar uma aliada Na garbosa Pra testar Foi ideia, né? Mas eu vou fazer isso aí Moçada Já foi colocado O óleo E o filtro No motor Certo? Muito bem Aí você dá uma partida Pra ele lubrificar Encher o filtro Pra você conferir o nível Vai lá Flash Neg É muita melodia Olha moçada Eu vou falar pra vocês Eu gosto do barulho Do motor a diesel, tá? Aquele castanhadinho Mas esse ronco Do motor a gasolina De alta cilindrada Também É de tirar o chapéu Né não? Olha esse barulhão Aí moçada A gente espera Apagar a luz do painel Desliga e vem ver o nível Beleza? Aí se for preciso Coloca mais um pouquinho A gente Coloca A gente já tem uma noção De quanto que Vai no motor Então a gente faz o que? A gente Coloca um pouco a menos Coloca um pouco a menos Confere o nível E depois Acerta se precisa Beleza moçada? Aí moçada Do BDM A revisão light Desta Hilux Flex Está pronta Moçada Tá aqui o carro Da rampa do elevador Que a gente já tirou Ele tinha que alinhar Aí levamos pro alinhamento Já fez o alinhamento Chegou aqui agora Tá na minha rampa De alinhamento Mas foi Foi terceirizado o serviço Porque ainda não tá pronta Aqui a minha rampa Mas vamos terminar moçada Eu deixei ela aqui Da gente fazer Dar uma olhada embaixo Vocês sempre me perguntam Então faz um review De uma Flex Então beleza Vamos dar uma olhada embaixo Dessa Flex aqui moçada Olha aí Como eu já falei pra vocês Se eu ficar aqui Por causa da luz A suspensão dela A suspensão dela A suspensão é a mesma da diesel Moçada Mesma da diesel Aí você imagina A resistência da caminhonete a diesel Com A economia e o preço De uma Flex Certo? Ou melhor A resistência da suspensão De uma caminhonete a diesel E a leveza do motor a gasolina E nesse caso aqui Ela é 4x2 Certo? Não tem a tração dianteira Ou seja Todo aquele peso Da tração dianteira Não tem aqui Nesta suspensão Bem leve A suspensão desse carro É quase que Eterna moçada Carro que dura Muitos e muito Tempos O sapato de suspensão E aí Esse aqui Como eu tava falando Pra vocês É uma SR Se ela é SR Entre outras coisas Vamos dar uma olhada Na diferença aqui Entre a SR E a SRV O estribo moçada Da SR Que é esse caso aqui Não vem O estribo original Tem que ser colocado Esse estribo aqui É adaptado Certo? Estribo adaptado Por dentro Se eu não me engano Esse couro também É colocado Não vem banco de couro Tem só o comando De som do volante Não tem aquela parte Do outro lado aqui De Computador de bordo O painel também É diferenciado Não tem aquele aro Aquele acabamento Mais bonito aqui E os relógios Também estão Estão no grafismo Diferente O ar-condicionado Dela Não é digital É o analógico Normal É o Convencional analógico Ela é 4x Ela é automática Mas não é O acabamento SR Beleza moçada O Tem o freio Área e direção Esse aí já é padrão Em qualquer camionete Vidros e travas elétricas E a camionete em si É a mesminha É a mesma Da Diz moçada Cabine Tudo Tudo é igual Beleza O cliente acabou De comprar essa camionete aqui E estou fazendo revisão Então moçada Uma camionete Flex Que eu aconselho você a comprar Se você quiser entrar Em camionete E E abre mão Do uso da tração Compra uma camionete Flex Hilux Flex 4x2 SRV Isso mesmo Uma SRV 4x2 Ela vem com todos os acessórios De uma SRV diesel 4x2 Ou seja Um carro que você vai ter Por muitos e muito tempo Uma camionete dura muito Entendeu? Então você pode comprar ela Eu Se fosse hoje Eu compraria uma 4x2 Poucas foram as vezes Está fechado ali Tem que abrir com a chave Poucas foram as vezes Que eu abri Eu usei a tração Da minha Camionete Nessa revisão Moçada Você vai acompanhar Foi trocado A bateria Coloquei uma Da marca LA E trocamos as velas Moçada Eu trouxe aqui Deixei as velas aqui Vamos ver a quilometragem ali E a gente já comenta Sobre essas velas Vocês sempre me perguntam Neto A quilometragem dos carros Neto A quilometragem dos carros Olha ali moçada Ela está com 90 mil Duzentos e três Isso mesmo 90 mil Duzentos e três quilômetros Rodados Certo? 90 mil quilômetros Rodados Está na nossa etiqueta Aqui moçada Dia doze dos seis 90 mil Próxima troca Todas com cem mil Depois eu vou falar Com o cliente Ele vai dar Essa próxima troca Ele vai ter De trocar do câmbio Eles estão Essa camionete Está com 90 mil Moçada Essa vela Eu não sei Dizer pra vocês Se ela já foi trocada Mas ela é denso Da marca Desso Certo? Deve ser original Moçada Olha como é que está Corroído aqui Cadê o foco Moçada Como é que eu vou fazer Pra focalizar Moçada Celular não quer focar Moçada Está bem corroído Aqui na parte do eletrodo Tá certo? Olha aí Aqui também Está vendo o que o álcool faz Moçada? Tem ferro Até oxido Ela tem ferruja A vela Olha aí Então Trocou Estas quatro velas Fez a revisão O pacote básico Pós compra Moçada No carro flex Óleo Do motor Todos os filtros Engraxou Regulou o freio Olhou tudo Nesse caso aqui Colocou uma bateria nova E um jogo de vela Jogo de vela Moçada Em carro Gasolina e flex Aconselho você A colocar ele Comprou o carro Só se você souber Que está novo Tá? Se é muito Se não Você já troca logo Então moçada Dessa aqui é a manete É o modelo CR Esse O retrovisor também Não vem com esse acabamento cromado Ele foi colocado É acessório Ele vem preto Na SR Essa luzinha aqui também Na SRV Ela é Transparente Ela é branquinha E é um baita Olha Pra vocês terem uma ideia Moçada O carro com 90 mil O carro fez a revisão Não tem nada Na suspensão E freio pra fazer Nada Moçada Tá firme 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 Carro Caminhonete Com 90 mil Está praticamente Nova Zero As velas Originais Cada vela Dessa aí moçada Tá na faixa De 90 reais Cada vela Dessa Boa Da NGK Então Tá aqui moçada Revisão light Da Hilux Flex Revisão pós compra A gente comprou ela E trouxe pra fazer A revisão aqui Já foi alinhada Balanceada Trocado óleo Filtros E o jogo De vela Moçada Beleza Então é isso aí moçada Vocês sempre pedem Pra gente fazer Um vídeo De Hilux Flex Não chega a ser um review Moçada Porque reviews Tem que olhar Bastante coisa E aí review Já deve ter Outro dia Nós pegamos Pra fazer um review Aí se for preciso Vocês pedir Falar Faz um review Da câmera de densa Aí eu faço Moçada Mas por enquanto Foi só essa Essa mais Essa introdução Em uma Hilux Flex Ao ano né moçada Vamos ver o ano dela Vamos lá ver o ano O ano dessa Hilux É 2014 Moçada Hilux 2014 Muito bem Então moçada É isso aí Hilux Flex 2014 4x2 Automática Com 90 mil quilômetros Excelente caminhonete Olha essa comprovação É o Dimas Que inventou isso aí Eu não sou não Aham Sei É isso aí moçada E assim nós vamos Encerrar mais um BDM Hilux Flex Revisão light Moçada Revisão pós compra Revisão pós compra O cliente comprou E fez a revisão Básica Como deve ser Na próxima A gente está se programando Para fazer a troca Do óleo do câmbio Beleza moçada É isso aí E antes de encerrarmos Claro Como sempre A mensagem mais cheia De charmes do mundo Mensagem das gêmeas Gente O canal do Tio Nerd Está bombando Então não se esquece De deixar o seu like De se inscrever no canal E tocar o sininho Águia Automecânica 4x4 E 4x2 Respeito por você Respeito por sua camionete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço Moçada do BDM No vídeo de sábado Eu esqueci de mostrar Como é que ficou A parte de fumaça Da Hilux Moçada Que foi a estrela Das perguntas Aproveitando o vídeo Da Hilux Flex Que a gente acabou De gravar pra vocês Aqui ó Deixa eu mostrar Como é que ficou A fumaça Da Hilux Que foi a estrela Do vídeo de sábado Das perguntas e respostas Das perguntas e respostas Moçada Vamos lá Acelera aí Frechney aqui Aí moçada Fumaça 0 moçada Sem nenhuma fumaça Sem nenhuma fumaça É muita melodia Olha lá Nem na lenta Nem acelerando Nada Tudo tranquilo Tranquilo moçada Beleza É isso aí Ficou pronta Ah mas deixa eu falar Uma coisa pra vocês Moçada Deixa eu falar uma coisa Sabe aquele módulo Recuperado Pois é Não deu certo Não deu certo Não andou 50 quilômetros Ele queimou de novo Voltou pra cá Qualquer um módulo Semi novo Original Sem ser mexido Pronto Sala se solucionou Fui na carne Voltei e solucionou Beleza moçada Então pronto Não Esse negócio de recuperar módulo Moçada Não deu certo nesse carro Beleza Não deu certo Eu sei que vocês vão perguntar isso Pra mim Lá naquele Vão fazer essas perguntas Já digo Não deu certo Beleza Então tamo junto Alux Descarbonização Limpeza do tanque Pane eletroeletrônica Revisão de chicote Troca do módulo Da turbina Módulo drive Da turbina Da Hilux Valeu moçada Aquele abraço E de iniciar Então moçada É isso aí Hilux 2014 Hilux Flex 2014 Tá passando o caminhão aqui Tem nada aí pra mim não Moçada do BDM Aproveitando o vídeo Da Hilux Flex Moçada que eu acabei de gravar Pra vocês Deixa eu mostrar Como é que esparra a Hilux branca Não foi o vídeo de sa... Vi Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho